Esse é meu rio Um homem que mexe com arte Um homem de muito bom gosto Estava no nível de Elsheim Paulo Roberto Barragas Esse é meu rio Tem alguma coisa em comum com você? Você coleciona Coleciona E se invade tudo o que acontece De bom no Rio E como é que acontece? E quando aconteceu a primeira coleção Que você obteve? Ah, desde criança Eu quando era pequeno Comecei gostando muito De moedas antigas do império Brasileiras Depois De fotos antigas Da família E depois comecei a colecionar Coisas brasileiras Ou luso-brasileiras Porque como minha família era francesa Nós não tínhamos as mesmas coisas Que as casas do Brasil tem E eu gostava muito das coisas Que tinham nas casas daqui Aí é que eu comecei a colecionar As coisas brasileiras Arte sacra Companhia das índices Aquelas coisas todas que São comuns aqui As várias épocas Da história brasileira E onde é que as pessoas Têm acesso Às suas coleções Podem adquirir alguma coisa Como é que acontece isso? Não Eu fui adquirindo muita coisa Ao longo de muito tempo É bem provável Que num determinado momento Eu possa me desfazer De parte da coleção Tá? Porque Eu já Atingi um nível Que eu não posso Não ter mais espaço Exatamente E ainda Para dar manutenção A tudo Sabe É um esforço Dá muito trabalho Muito Deve dar muito trabalho Dá Eu tenho um restaurador Que mora na casa Para você ter uma ideia Que delícia Eu tenho que ter Porque tem que estar Mantendo todas as peças Limpando Adequadamente Com critério Museológico Se as pessoas quiserem Pelo menos Degustarem das peças Elas tem como Visitar? Não Mas acontece Que eu Há mais de 30 anos Há mais de 30 anos Eu cedo Com muita facilidade As peças Para exposições Que fizemos No Museu de Belas Artes Várias No MAM Várias também No Museu Histórico Aí cedo Frequentemente As peças Para eles usarem E para eu usar com eles Enfim Na exposição Então são momentos Em que eu levo Coisas da minha coleção E da coleção De amigos Para os museus Então naquele momento Aquele conjunto De coisas Está acessível A toda a população Obrigada Porque É muita cultura E nós brasileiros Temos que cada vez mais Degustar a cultura É verdade É verdade Mas eu acho Que o que falta Um pouco a divulgação Mas está melhorando Estamos lá para isso Estamos aqui para isso Vamos que vamos Obrigada